Salve, salve, galera! Como estamos? Vamos chegando. Já, já iniciamos o nosso bate-papo com o professor Medina. Hoje de internet nova. Vamos ver se funciona aqui o meu Wi-Fi. Espero que funcione. Me digam aí se está indo bem, se está travando, se não está. Não é para travar porque, aparentemente, meu Wi-Fi foi consertado. E estava muito ruim mesmo. Muito ruim. O professor Medina chegou aqui. Vamos transmitir com ele. O som está bem, tranquilo. Grande, Medina! Estamos sem áudio. Fala de novo. Não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Ele saiu e vai entrar de novo. Daqui a pouco ele volta. E daí a gente inicia o nosso bate-papo. Estava muito ruim mesmo. O aparelho era velho. Estava tudo horrível. Estava tudo horrível. Minha internet antes. Enquanto o professor Medina está entrando, eu acho que eu cheguei a definir qual é a minha próxima tatuagem. Vou... Acho que eu vou fazer um sol. Um sol maori. Vamos ver. Vamos lá. O professor Medina voltando. Vamos ver se agora vai. E agora, Madeira? Ahá! E aí? Agora está tranquilo. Melhorou e agora? Meu caro professor Medina, uma honra recebê-lo aqui. Para quem não conhece, o Medina é um dos grandes nomes do processo civil brasileiro. Só na estatura. É? Não. Aliás, quanto você mede, Medina? 1,90 de altura. 1,90. Eu tenho o Ui 84, então, há uma diferença aí. Mas eu queria dizer que, a par das qualidades técnicas do Medina, que é um baita pesquisador, autor de grandes obras, isso tudo, na verdade, eu acho que vocês já conhecem. Autor de grandes obras de processo civil, foi um dos autores do CPC 2015. Mas não é disso que eu quero falar, não. Eu quero falar que o Medina é um cara gentil, um cara doce, um cara com baita coração. O Medina, quando viu o Flávio e eu fazendo aquela questão de doar os direitos autorais, também embarcou nessa. Então, assim, para mim é um orgulho, uma honra estar aqui com o Medina, o Medina aqui falando com vocês. Eu acho que, por mais que esteja bom o nosso sinal, para evitar para as outras pessoas, eu vou desativar os comentários. Depois eu volto os comentários. E aí, Medina, é o seguinte, como é que eu tenho feito com o pessoal? Cara, vocês comandam, vocês vão falando e aí eu vou fazendo intervenções, questionando, perguntando. Então, parceiro, a palavra é sua, o canal é seu. Bora lá. Poxa, Madeira, obrigado. Primeiro lugar, olha, a gente estava brincando da roupa que eu ia usar aqui hoje, né? Tem o pessoal agora que está na moda de dizer, poxa, eu não tenho nem roupa para participar dessa live do Madeira. Quem sou eu, meu Deus do céu? Eu tenho uma admiração gigante por você já há muito tempo. Eu lembro que... Eu levanto muito cedo para pesquisar, para escrever, para estudar. E eu lembro que a gente conversou a primeira vez, eu acho que você estava terminando de escrever a sua tese de doutorado. Nossa, é isso mesmo. Que ano foi isso? Faz alguns anos, eu acho. Faz uns sete anos, cara, isso. Talvez, é uns sete anos, mais ou menos. A gente estava... Daí a gente era umas cinco, quatro da manhã. Você, eu acho que estava indo dormir. Antes de dormir, eu já tinha acordado. É, era isso. E daí a gente conversava sobre alguns assuntos lá e tal. E daí a gente foi conversando. E desde que eu já te conheci há bastante tempo, por causa das redes sociais. Sabe que as redes sociais têm muita coisa ruim, mas também muita coisa boa. Me deram a chance de conhecer gente bacana como você. E eu fico muito contente de poder conversar com você. E estar aqui nessa noite hoje, batemos um papo sobre esses assuntos aí que tanto nos atormentam nessa época de Covid, né? Verdade, verdade. Vamos lá. Primeiro tema que você levantou é a PEC da segunda instância, né? Da prisão. É, a gente estava conversando um pouco antes sobre que assuntos a gente poderia discutir aqui nesse nosso encontro. E tem vários assuntos, na verdade, né? E a cada dia, a cada semana, surgem assuntos diferentes. Daí eu pensei em propor a você temas que, de alguma maneira, pudessem interessar aqueles que gostam de direito constitucional, de direito civil, de direito processual civil. E, de algum modo, também aqueles que gostam muito do direito penal, né? E a minha formação não é penalista. É diferente da sua. Eu vou ser autoridade em penal e processo penal, mas eu queria começar falando da PEC, se você permitir, da PEC 199, justamente porque, mesmo na área jurídica, mesmo entre aqueles que escrevem, aqueles que falam sobre esse assunto, muitos deles estão vinculando essa PEC ao problema da sentença penal condenatória, né? E ela, até hoje, é chamada de PEC da condenação em segunda instância, ou melhor, PEC da prisão. É interessante isso, né? Porque essa PEC surgiu lá atrás, justamente com o propósito de permitir a execução imediata da condenação proferida em segundo grau, né? Eu lembro que eu e você, inclusive, uma época, a gente até discutia, né? Logo quando essa ideia inicial surgiu, se seria necessária uma dupla conformidade, ou seja, seria o acórdão confirmando a sentença condenatória, ou o acórdão que condenasse pela primeira vez, ele também poderia ser executado de imediato, se ele reformasse a sentença que absolvesse o réu, né? Num processo penal. Mas o fato é que, veja só que interessante essa questão atinente aos diálogos que tem havido entre integrantes do Legislativo e do próprio Poder Judiciário, né? De alguma maneira, os congressistas consultaram ministros do Supremo Tribunal Federal e eles disseram, olha, a PEC, desse jeito que está aí, ela não passa. Não passa aqui no Supremo. Porque vocês estão violando essa garantia do artigo 5º, inciso 57 da Constituição, né? E, de fato, aquela ideia inicial, aquela versão inicial da PEC, a mim me parecia, evidentemente, inconstitucional. Para contornar essa inconstitucionalidade, surgiu a ideia, eles dizem agora nessa versão atual da PEC, de transformar os recursos extraordinário e especial em ações revisionais, extraordinária e especial, que teriam essas duas ações revisionais uma característica recisória, ou se pareceriam, ou, na verdade, não seriam igual, mas se pareceriam com uma ação recisória. E, com isso, se, aspas, anteciparia o trânsito em julgado, né? Aí também há um problema, a meu ver, terminológico. Por quê? Porque, na verdade, nós não estamos transformando um recurso em ação. Essa expressão, né, dizer assim, ó, eu vou transformar os recursos em ação, transmitiria a falsa impressão de que eu poderia, por exemplo, transformar um recurso especial que já está tramitando no Superior Tribunal de Justiça, que passaria a tramitar de agora em diante como se fosse uma ação autônoma, como se fosse uma ação revisional. E a gente sabe que isso não é possível, as coisas não são tão simples assim, né? O recurso é um prolongamento, digamos assim, de uma maneira bastante singela, a gente pode dizer que, com o recurso, eu prolongo um processo. Tanto é que tem muita gente que diz que, com o recurso, se provoca uma litispendência, né? O processo permanece pendente. E uma ação autônoma, como seriam essas ações revisionais extraordinárias especial, inauguraria um novo processo, né? Inauguram, de fato, um novo processo. A última versão, aqui, nós tivemos acesso, antes aí dessa loucura, dessa pandemia, em que o Congresso Nacional também, de alguma maneira, teve seus trabalhos interrompidos, não interrompidos, mas dirigidos a resolver problemas ligados à Covid, né? Mas a versão anterior da PEC, que eu estou abrindo aqui no meu computador, né? Previa exatamente isso. Ela, no seu enunciado, dizia, transforma os recursos extraordinários e especial em ações, quando, na verdade, inclusive lá na audiência pública, que houve lá na Câmara dos Deputados, eu comentei isso, né? Olha, ela não transforma o recurso em ação, ela extingue os recursos e cria novas ações. Na verdade, Madeira, é uma mudança que não é uma questão singela, não é uma mudança tão simplória assim, por exemplo. Não é como, por exemplo, houve a reforma, a mudança, melhor dizendo, com o Código de Processo Civil de 2015, que tornou as hipóteses de cabimento do agravo de instrumentos mais restritas e tal, que já foi algo, de alguma maneira, radical. A gente, até hoje, tem problemas por conta disso, né? Na verdade, é uma mudança profunda, porque, de algum modo, pelo menos no que diz respeito ao que hoje o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça desempenham através dos recursos extraordinários e especial, é talvez a mudança mais significativa dos últimos séculos, né? Porque o Supremo Tribunal Federal, desde o início, quando ele fazia o controle de constitucionalidade, ele também funcionava como hoje é o Superior Tribunal de Justiça, ali no começo, no final do século XIX, etc. Ele o fazia através de um recurso e nunca através de uma ação autônoma, né? Então, isso é uma mudança radical, é uma mudança total de paradigma. A gente não tem condições ainda de saber quais serão as consequências disso se essa PEC for aprovada. Deixa eu te interromper um segundo. Vai lá. Para o pessoal que está nos ouvindo aqui, vamos tentar resumir até agora e para quem eventualmente chegou. Nós estamos falando de um projeto de emenda constitucional que pretende antecipar a formação da coisa julgada. Então, a ideia é, a coisa julgada se forma no TJ ou TRF e o que a gente entende por recurso extraordinário e especial vira como se fosse, vai passar a ser, uma ação autônoma impugnativa. Como nós temos o habeas corpus, ação recisória, revisão criminal, também teremos agora essas ações autônomas impugnativas. A vantagem disso é que a execução já vai se dar direto no TJ ou no TRF. Isso. Elimina aquela discussão sobre a presunção de inocência. Então, isso é vantajoso, supera esse óbvio da presunção de inocência. Só que nós vamos ter aí algumas questões importantes. E eu queria perguntar para o Medina o seguinte. O Medina já deixou claro que a gente não consegue entender ainda até o alcance da extensão dessa mudança. Eu concordo com o Medina quando ele diz que talvez seja uma das mais importantes mudanças na forma de atuação dos nossos tribunais superiores. Concordo plenamente. Agora, uma coisa que é importante a gente notar é que essas ações, a PEC na forma como apresentado, ela não abrange só o direito penal. Ela vai abranger o direito civil, direito trabalhista, execução fiscal. Vai abranger tudo isso. Exatamente. Já havia até gente querendo, não, mantém só para os presos e deixa aqui o resto ir até o Supremo, até o STJ. Medina, o que você acha disso? É, porque veja, muitos têm discutido a respeito exatamente disso. Porque algumas pessoas têm relativizado esses direitos que estão aí em debate. Então, por exemplo, o direito de uma pessoa condenada à liberdade seria menos importante do que o patrimônio público estatal, por exemplo, do que o erário. Então, algumas pessoas dizem, poxa, mas seria um absurdo permitir a execução imediata de uma sentença condenatória contra o Estado, após a simples condenação pelo Tribunal Regional Federal, por exemplo. Mas prender está tudo bem, né? Prender pode, prender não tem problema. E veja só, Madeira, a gente assistiu na semana passada a uma discussão bastante interessante, quer dizer, preocupante, mas interessante para aqueles que se interassam pelo tema. Um ministro do STJ, numa live, reclamou do fato de o Tribunal de Justiça de São Paulo desrespeitar a jurisprudência dos tribunais superiores. Essa foi uma discussão pública. Inclusive, o Tribunal de Justiça de São Paulo emitiu uma nota reclamando dessa manifestação dos ministros. Agora, um dado curioso, e muita gente talvez não tenha prestado atenção nisso, é que esse ministro do Superior Tribunal de Justiça não estava falando de recursos especiais interpostos contra decisões do TJ, mas de habeas corpus impetrados contra julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo. E a proposta de emenda constitucional 199, se aprovada, ela vai alcançar recurso especial e recurso extraordinário, mas não alcança habeas corpus, porque aí sim ela seria inconstitucional. Sim. Então, veja só que interessante, né? Essa PEC, ela não resolve esse, aspas, problema, para aqueles que veem isso como um problema, que é de evitar que a pessoa condenada à prisão seja presa de imediato, porque essa pessoa pode impetrar habeas corpus e pode, no mínimo, suspender a execução desse julgado, sabe lá Deus por quanto tempo, né? E não resolve tantos outros problemas. Por quê? Porque a gente discute muito sobre essa questão atinente à impunidade no âmbito penal ou ao fato de não se cumprirem decisões judiciais no âmbito civil, administrativo, etc. Mas a própria ação revisional que está sendo criada, ela também poderá ter efeito suspensivo, né? Então, note, hoje já é possível a execução imediata de uma sentença cível contra um particular, né? Então, se o juiz Madeira, lá em São Paulo, profere uma sentença condenando uma empresa, essa empresa apela e o Tribunal de Justiça de São Paulo mantém a sentença, eu já posso executar de imediato essa empresa, né? Isso não vai mudar em termos práticos, né? Se aprovada a PEC, porque a execução hoje já é possível, embora seja um regime de execução fundado numa decisão provisória, etc. e tal, né? Calção, aquela coisa toda, né? Exatamente. Então, veja, para resolver um, aspas, problema, que seria o problema da condenação penal, o problema da execução imediata da prisão, nós vamos alterar todo o sistema jurídico, nós estaremos, então, extinguindo os recursos extraordinários e especial e criando outros dois recursos, né? Talvez a gente pudesse alcançar um efeito parecido e eu também discordo dessa outra PEC, se aprovássemos, por exemplo, aquela PEC que cria o requisito da relevância da questão federal para o recurso especial, né? Daí o recurso especial e o recurso extraordinário ficariam parecidos, né? Hoje, o recurso extraordinário só é admissível se a questão constitucional tiver repercussão geral. Então, tem um sem número de questões que já não chegam mais ao Supremo Tribunal Federal, já são barradas no tribunal local porque o Supremo Tribunal Federal já disse que elas não têm repercussão geral, né? Se aprovada essa outra PEC, que, salvo engano, é de número 102, mas é de 2012, ou 109 de 2012, haverá um requisito parecido para o recurso especial também. Então, um monte de outros assuntos não ensejarão recurso especial e acabarão transitando em julgado no tribunal local também, né? E a mudança seria menos radical, seria menos traumática do que essa da PEC da prisão em segunda instância, que não é mais só da prisão em segunda instância. Essa PEC que altera a natureza jurídica dos recursos, ela já tinha sido proposta anteriormente pelo ministro Peluso, né? Ele chamava de PEC do Peluso. PEC Peluso. E ele pega o sistema italiano, né? De transformar esses recursos, antecipa a formação da coisa julgada e esses recursos têm natureza de ação autônoma impugnativa. Agora, você falou um tema que tocou num tema que a gente não tinha combinado de falar, mas eu queria aproveitar, porque você é um dos maiores especialistas no país nessa questão do estudo da jurisprudência, dos recursos extraordinários, lá do censo. Veja, Medina, quando eu estudei graduação, acho que você tem cinco anos a mais do que eu, né? Então, a gente tem uma geração de faculdade entre nós. Isso. Quando eu estudei os recursos extraordinários, quando eu estudei na graduação, foi a época que veio aquela ideia de súmula vinculante. E eu me lembro que eu sempre fui contra súmula vinculante. Até me tornar juiz, e depois que eu me tornei juiz, vendo, né? Esse ano eu completo 21 anos de magistratura, daqui a um mês, mais ou menos. E eu vi como é importante a súmula vinculante. Porque a súmula vinculante, ela é uma forma de antecipar o julgamento de um futuro recurso extraordinário, na forma como eu a vejo. É permitir que o vulnerável tenha acesso ao Supremo por intermédio do juiz. Então, eu entendo que não seguir o entendimento de uma súmula vinculante, é, em um certo sentido, elitista. Porque, se eu decido contra a súmula vinculante, o advogado, a pessoa que está com um bom advogado, tem grana, enfim, ela vai chegar lá e vai desfazer o meu julgado. Através da recuperação, inclusive. O vulnerável, não. O vulnerável, não. E eu estendo isso, esse entendimento, para recursos extraordinários com repercussão geral em grande medida, para o STJ também, para o regime de repetitivos. Eu sei que tem muitos colegas, juízes, que falam, ah, mas então a gente vai virar um robô? E eu falo, não. O nosso papel é entender se o precedente se aplica, entender qual é o precedente, se ele se aplica, e quando não houver precedente, dá melhor decisão. Então, nós estamos livres para atuarmos melhor na forma como eu vejo. E você, e aí vem a minha pergunta, como é que você vê isso, principalmente levando em conta que o CPC manda a gente ter uma jurisprudência estável e coesa? Isso. Então, como termos uma jurisprudência estável e coesa, se existe essa rebelião geral? Eu só sigo a jurisprudência que eu gosto. E mesmo entre os próprios ministros, segundo pesquisa da AMB, eles são favoráveis a que não se cumpra seus próprios precedentes. Então, a gente vive um sistema que é caótico e com base na sorte da distribuição. É. O que você acha disso? Poxa, Madeira, essa questão é maravilhosa, esse assunto é maravilhoso. É um daqueles de que mais gosto. Veja, primeiro lugar, a súmula vinculante ela tem uma natureza bem peculiar. Ainda que nós não gostemos dela, ainda que esse assunto, esse instituto pode ser objeto de muitas críticas, o fato é que, de alguma maneira, através dela, o Supremo Tribunal Federal cria um elemento normativo novo no sistema. O professor José Afonso da Silva chama a súmula vinculante de norma subconstitucional. interessante, né? A súmula vinculante não se equipararia para o professor José Afonso da Silva a uma norma constitucional, mas seria mais que uma lei ordinária, por exemplo, mais que uma lei federal ordinária. Inegavelmente, é um dado normativo interessante. Aliás, de certo modo, muito mais forte que um texto constitucional. Então, se um juiz de primeiro grau, por exemplo, viola manifestamente um dispositivo da Constituição, não cabe reclamação para o Supremo Tribunal Federal. Mas se um juiz de primeiro grau viola uma súmula vinculante, aí cabe reclamação para o Supremo Tribunal Federal. Então, em algum sentido, a súmula vinculante, ela tem uma, aspas, força maior que o texto da Constituição. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto diz respeito a essa, vamos chamar assim de uma maneira bastante ampla, força vinculante da jurisprudência. Não vou falar aqui ainda, se você quiser, a gente pode falar sobre o precedente, o que é precedente, etc. Eu prefiro falar um pouco mais dessa ideia de que nós devemos nos dobrar à jurisprudência. Veja, eu, você, nós que estudamos direito, não estamos sozinhos no mundo. Nós interpretamos as regras jurídicas, o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código Tributário, a Constituição Federal, e nós vamos interpretando em conjunto. Eu não faço direito sozinho, um juiz não faz direito sozinho, e um tribunal não faz direito sozinho. A gente está sempre dialogando. Aliás, esse é um ponto, a meu ver, que é ruim, digamos assim, para julgados de repetitivos e de súmula vinculante, porque a sociedade muda muito rapidamente, o próprio direito muda muito rapidamente. Então, esses enunciados de súmula vinculante, por exemplo, eles vão ficar desatualizados, muito rapidamente também. Agora, enquanto isso não acontece, o modo como os tribunais superiores, como o STJ, o Supremo Tribunal Federal, interpretam determinado tema, eles têm que ser, sim, seguidos, não de maneira, como você disse ali, automática, pelos tribunais, pelos juízes, eles devem interpretar também esse dado normativo. Então, quando, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar um recurso especial no regime de recursos repetitivos, ele apresenta uma tese, o STJ faz, grosso modo, aquilo que nós esperaríamos que se fizesse da interpretação de um precedente tradicional, vamos chamar assim. Então, quando eu interpreto um julgado lá no sistema de common law, eu extraio desse julgado a rácio decidente e lá no sistema de common law a gente considera que se isso é um precedente nós vamos seguir, eu não preciso ficar explicando isso a todo tempo, faz parte da cultura deles. Aqui, entre nós, foi necessário que o Código de 2015 dissesse isso. Olha, a gente tem que, a jurisprudência tem que ser íntegra, ela tem que ser coerente e ela tem que ser assim não porque eu, juiz de primeiro grau, eu sou obrigado a respeitar a jurisprudência do STJ, não. É que, tendo em vista que o papel do superior tribunal de justiça no sistema jurídico é o de dar, primeiro, proteger a inteligência da norma federal infraconstitucional, assim também, o papel de definir tanto quanto possível com o maior grau de precisão possível a norma federal, porque uma coisa é o texto da lei, outra coisa é a norma, ou seja, o sentido que a gente atribui a esse texto federal, por exemplo, texto de lei federal. Então, é natural que a gente se ajuste a esse modo de pensar. Veja, com isso, eu não estou, a meu ver, advogando contra a liberdade de julgamento dos juízes, porque, se fosse assim, o juiz poderia julgar contra a lei também, julgar contra o texto legal também. E, na verdade, a partir do momento que eu e você, interpretando determinado dispositivo de lei, nós estamos de acordo que isso significa X, o próximo juiz não pode dizer que aquilo significa Y. Porque, com isso, nós estamos violando, veja, você vai dizer assim, eu não estou violando a lei, eu estou interpretando de uma maneira diferente. Não, eu estou violando a norma jurídica, sim, porque a norma jurídica é o sentido que nós atribuímos à lei. A lei não existe sozinha, a lei é o primeiro elemento que eu levo em consideração para interpretar, para resolver problemas que acontecem aqui. Então, a meu ver, esse modo de pensar não se coaduna, não com o Código de Processo Civil de 2015, porque ele, ali nos artigos 926, 927, ele apenas tornou isso mais manifesto, sabe? a ideia de que nós pertencemos a um conjunto, nós pertencemos a um organismo. Aliás, quando eu escrevo sobre isso no meu curso de Direito Processual Civil, eu falo, olha, a atividade jurisdicional, o poder judiciário é um organismo jurisdicional composto de vários órgãos. Então, se determinado órgão jurisdicional destoa, então, alguma coisa vai acontecer. Se eu tenho um problema no dedão do pé, daqui a pouco eu tenho dor de cabeça, o corpo inteiro sofre. Então, a partir do momento que um determinado órgão jurisdicional atribui um sentido à lei federal, não significa que os demais estão absolutamente amarrados àquilo. Pelo contrário, mas aquele elemento tem que ser interpretado, tem que ser aplicado. Eu posso, por exemplo, eu defendo que, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo deixe de aplicar um enunciado ou uma tese firmada pelo STJ no julgamento de um repetitivo, se ele, Tribunal de Justiça de São Paulo, demonstrar que os elementos que foram considerados pelo STJ para firmar aquela tese, aqueles elementos não existem mais. Estão superados, sim. Então, veja, o STJ, quando definiu determinada tese, ele o fez com base em alguns pressupostos. Se aqueles pressupostos não existem mais ou se um deles se alterou, significa que eu estaria desrespeitando aquela tese se eu aplicasse aquela tese de uma maneira acrítica, digamos assim, a todos os próximos casos. Mas é um assunto fascinante, esse assunto é interessante. Uma coisa curiosa, Madeira, eu gosto de falar isso sobretudo com os meus alunos do curso de mestrado, muita gente acha que direito processual civil é um assunto mecânico, é algo assim, é o direito adjetivo, lembra? Como algumas pessoas falam, tem o direito substantivo e o direito adjetivo, eu gosto de dizer que o direito processual civil é um capítulo da teoria geral do direito, porque quando a gente fala do direito processual civil, isso vale, claro, para o direito processual penal também, a gente está falando da criação da norma jurídica, a gente está falando do sentido que eu atribuo ao sistema jurídico. Ora, qual um dos principais problemas do direito processual civil e do direito processual penal é a teoria da decisão judicial? Então, eu estudo a teoria da decisão judicial à luz dessas disposições que nós temos nos códigos de processo civil, de processo penal e etc., e assim também da Constituição Federal e à luz daquilo que a gente estuda nessa disciplina que se convencionou chamar de teoria geral do direito. Então, na verdade... Eu acho que você levanta um ponto importante aí e abre caminho para eu te perguntar uma outra questão. E, para eu poder formular essa pergunta, eu só queria confirmar. Você tem obra de processo civil, você tem obra de direito constitucional e você tem obra de direito civil também, não é isso? Sim, eu tenho. É que, assim, a minha história é meio esquisita. Eu, durante a faculdade, eu queria ser professor de direito civil. É. E eu queria entrar no mestrado de direito civil. Acabei... Aliás, eu fui aprovado em direito civil comparado na PUC em São Paulo quando eu entrei lá no mestrado. Aí, depois, eu migrei para o direito processual civil ainda no mestrado, né? Mas eu continuei dando aula de direito civil até esses dias atrás. Eu parei não faz muito tempo. Aqui na Universidade Estadual de Maringá eu dava, por exemplo, uma disciplina de responsabilidade civil. Se não me engano, foi em 2016. Bom... É ontem. Foi ontem. Mas a minha formação é direito civil. Daí, eu entrei no mestrado em direito processual civil. Foi ali, inclusive, minha dissertação de mestrado é um livro sobre o pré-questionamento nos recursos extraordinários e especial. Sim, sim. Um livro muito importante. É um marco no direito brasileiro. Obrigado. E depois, eu fiz doutorado em direito processual civil também. E, quando eu fui fazer doutorado, eu queria escrever sobre princípios da tutela jurisdicional executiva. E, naquela época, eu percebi que o modo como nós estudávamos os princípios jurídicos, eles já não resolviam satisfatoriamente determinados problemas. Não era um jeito errado, mas era um jeito diferente. E daí, eu comecei a estudar um pouco mais, me aprofundar, e me deparei com essas teorias sobre princípios que agora, mais recentemente, foram tão deturpadas, que fala de, aspas, ponderação, conflito entre princípios, etc e tal. Quando eu terminei a tese, eu escrevi um pouco sobre isso na minha tese de doutorado também, e eu percebi que eu tinha que estudar mais direito constitucional. Então, em 2001, eu comecei a estudar direito constitucional bastante. Daí, em 2009, eu fui fazer algo que muitos de nós chamam de pós-doutorado, mas a gente sabe que também muita gente critica essa expressão pós-doutorado, na Universidade de Sevilha, na Espanha. E eu voltei de lá com um monte de coisa escrita. E daí eu mandei para a editora, a editora que publica meus livros, seus livros, que é a editora Revista dos Tribunais. E lá estava, coordenando na época, uma pessoa incrível, a Gisele Tapay, que você conheceu certamente também. E a Gisele disse assim, olha, Medina, você escreveu bastante, etc e tal. Poxa, mas a minha ideia era escrever um livrinho, ia dar umas 400 páginas, mais ou menos, de estudos de direito constitucional, ou melhor, estudos de direitos fundamentais. Era mais ou menos isso. Ali eu falava de direitos fundamentais, evidentemente, de conflito entre os poderes, ativismo judicial, controle de constitucionalidade, etc. Daí ela disse assim, olha, isso aqui não vai dar para publicar, porque o Canotilho tem um livro com esse nome e vende muito pouco. Imagina você, que não tem nenhum livro de direito constitucional. Daí eu falei, poxa, ela não falou desse jeito, mas na minha cabeça entrou assim. Daí passou um tempo e tal, na verdade, uns dois, três dias, ela me ligou e falou assim, olha, você tem tudo aqui para uma constituição comentada. Então eu falei assim, poxa, Gisele, mas não é exatamente minha formação, eu sou estudioso da matéria, eu gosto muito disso. Ah, mas veja, esse material aqui é muito mais completo que outros livros que a gente tem, que a gente conhece, sobre o assunto. Transforma numa constituição comentada, etc. Faz uma análise crítica da jurisprudência dos tribunais sobre temas de direito constitucional e foi assim que surgiu a constituição comentada. Não dá, a meu ver, para você, eu não tenho como estudar direito sem estudar direito constitucional. Não tem. Não dá. Veja, você diz assim, ah, não, eu vou estudar direito aqui, eu sou um civilista, mas não quero estudar direitos fundamentais. Impossível. Eu quero estudar direito tributário, bom, a base do tributário está na Constituição Federal. Eu quero estudar penal, você tem que estudar direito constitucional. E a mesma coisa é processo civil. Eu vou falar uma coisa que vai revelar um pouco da nossa idade, Madeira, mas você vai, você deve se lembrar que no começo do milênio, ali nos anos 2001, 2002, surgiu um movimento chamado Constitucionalização do Direito Privado. Você lembra disso? Lembro. Você estava na faculdade ainda, né? Lembro. Você estava na faculdade, né, em 2002, por aí, né? Eu entrei em 2002. Então, veja só que interessante, eu falo isso para as pessoas, os mais jovens não entendem direito isso, né? Foi necessário haver um movimento nessa época para convencer os juristas que era necessário interpretar as leis à luz da Constituição. O pessoal não aceitava muito isso. Eu lembro que, quando eu era estagiário, eu fiz uma petição e eu falei, era uma questão de embargos de terceiro da mulher separada, sabe? Mulher divorciada. Que era um assunto novo naquela época. Eu não tinha a súmula 84 do STJ ainda, só tinha a súmula 621 do Supremo. E daí, o advogado leu a minha petição e falou assim, poxa, você está falando aqui direito à moradia, dignidade da pessoa humana. A petição não é livro de autoajuda, né? Então, o discurso constitucional não fazia parte do nosso dia a dia. A gente ficava, quando a gente invocava uma garantia constitucional parecia que a gente não tinha nenhum outro argumento. Poxa, você está falando agora do direito à privacidade porque você não tem defesa. Então, é por isso que você está falando isso. E, na verdade, isso mudou, né? E veja, exemplos de expoentes desse movimento, da constitucionalização do direito. Professor Barroso, professor Fachin, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu creio, Madeira, não sei se você vai concordar comigo, que, embora isso fosse correto naquele contexto, nós avançamos demais hoje, de modo que a gente, de certo modo, despreza as leis. Então, a pretexto de interpretar todas as leis à luz da Constituição, eu tenho a impressão de que os juristas estão achando, e quando eu falo em juristas me refiro a estudiosos do direito em geral, e assim também os ministros do Supremo, por exemplo, todos nós, estaríamos, de alguma maneira, autorizados a darmos a nossa primeira interpretação à Constituição, ainda que isso significasse atropelar, por exemplo, uma decisão legítima do legislador. Então, eu estou autorizado a dar uma interpretação que eu considero melhor ao texto constitucional, ainda que aquela interpretação razoável do legislador não seja inconstitucional. de um lado foi um movimento necessário no começo do século e, por outro lado, mais recentemente, tudo virou direito constitucional, de modo que tudo ficou batizado. Eu costumo falar para os meus alunos, fazer uma pesquisa, olha, pesquisa e a indignidade da pessoa humana na jurisprudência dos tribunais superiores. Até 2004, as ementas não citavam quase nada de indignidade da pessoa humana. E, quando citavam, era alguma coisa relacionada a direito penal e tal. Era algo muito restrito. Mais recentemente, dignidade da pessoa humana tem sido usada para justificar qualquer coisa. Então, eu advogo muito no âmbito do direito empresarial, direito civil e tal. Às vezes, vem ação, sei lá, de revisão de contrato ou os embargos do executado para discutir uma dívida que ele não pagou e o devedor insere ali na petição a tal da dignidade da pessoa humana. Ora, no final das contas houve uma banalização desses direitos fundamentais e aquilo que serve para tudo acaba não servindo para nada. Então, hoje, você usa a dignidade da pessoa humana para qualquer coisa, para quaisquer assuntos de direito consumidor, de direito contratual, como mencionou, e assim por diante, assim sucessivamente. Mas eu acabei te interrompendo, Madeira. Não, imagina, foi uma aula que eu concordo plenamente com você e eu quero fazer algumas ponderações em cima do que você falou e aí fazer a minha pergunta. Eu entendo que a gente passa por diferentes movimentos, não existe um movimento único e esses diferentes movimentos formam aí a força para onde a gente caminha. há esse movimento de um certo desprezo à lei e é curioso isso porque quando eu estudei na graduação, lá na São Francisco, era isso. Os meus professores desprezavam a lei e eu só aprendia doutrina e princípios e isso. Eu fui estudar a lei depois da graduação. uma coisa doida e acho que você tem razão quando você diz que houve aí um exagero e uma banalização nessa questão dos princípios, mas eu lembro que quando você falou e citou o termo direito adjetivo, me tocou um sino aqui que é o seguinte, eu vejo isso no direito penal, vejo isso muito pela questão da Lava Jato. Eu... teve uma pessoa com quem eu rompi porque foi muito agressivo comigo na época e é triste, uma pessoa que tem a mesma formação que eu que disse o seguinte, olha, porque eu estava discutindo sobre aquela decisão do Sérgio Moro de liberar o áudio da Dilma Lula, né? E eu explicando que, olha, isso não pode, isso está errado, viola a lei, viola a Constituição. E aí, eu vi ali, naquele momento, pessoas que estudaram comigo, que se formaram comigo, alguns até que passaram no mesmo concurso que eu, dizendo, não importa nada disso, o que importa é que ele mostrou a verdade para o Brasil e a verdade era podre. Bem, independentemente se ele mostrou ou não a verdade, acho que esse não é o ponto, até porque depois a gente viu que não foi bem assim, mas o fato é que eu fiquei assustado quando eu vi pessoas formadas em direito desprezando garantias fundamentais, desprezando direitos processuais e jogando aquilo para o lixo. E aí, eu tenho, é inevitável que a gente lembre de Lênio Streck quando o Lênio diz que a moralidade, e eu prefiro trocar a moralidade por moralismo, o moralismo sequestrou o direito. tem um conceito que os gregos usavam que é ubris. Ubris é o excesso ruim. Então, é a deturpação. Para mim, a ubris da moralidade é o moralismo e hoje o direito está repleto de moralismo. Então, eu queria saber se você concorda com essa minha ponderação, se você discorda por quê e se você concorda, como é que a gente vai sair desse buraco do moralismo que a gente se meteu, Medina? Veja, Madeira, essa questão se o direito e a moral se opõem, se o direito e a moral se encontram ou se o direito faz parte da moral, também é outro assunto fascinante, de que gosto muito, aliás. Isso é uma coisa muito interessante. Por quê? porque vários assuntos da nossa vida, sei lá, no século passado, quando a gente era criança, por exemplo, não eram assuntos jurídicos, eram assuntos da vida que não eram assuntos jurídicos. Opa! Não, só acertei aqui. Tá bom. Eram assuntos da nossa vida que não eram assuntos jurídicos. Vou citar um exemplo que me parece bastante interessante. você deve se lembrar há poucos anos o Supremo Tribunal Federal julgou uma questão constitucional relacionada a... Oh, meu Deus do céu! A vaquejada, esse é o nome. É uma atividade que alguns chamam de esporte, outros chamam de manifestação cultural, mas consiste em, em vez de um bezerro ou um boi, puxar pelo rabo e derrubar o tal do animal no chão e amarrar, etc. Esse julgamento eu acompanhei ao vivo pelo canal do Supremo lá na internet e eles ficavam discutindo o que é dor, o que não é dor. Eu lembro que em determinado momento alguém falou da alma do animal lá e tal. Então, vejam, esses assuntos, eu dei um exemplo de certo modo radical, são assuntos que não pertenciam ao direito, pertenciam ao âmbito da moral. Veja, expressão moral aqui usada como aspectos da nossa vida que não pertencem ao direito. Agora, esse é um passo. O que a gente percebe é que a Constituição Federal e isso vale também para outras disposições normativas, como o próprio Código Civil e outras tantas leis, acabaram trazendo para dentro de si aspectos que nós não considerávamos aspectos antes que pertenciam ao direito. Então, aspectos, por exemplo, no direito de família, o abandono afetivo. Falar antigamente, sei lá, há não muito tempo atrás que o pai teria direito, dever de indenizar se não visitasse o filho, ainda que o pai pagasse pensão alimentícia em dia. Eu lembro que durante muito tempo se dizia, imagina, se o pai paga pensão alimentícia, está tudo certo, onde já se viu o pai ter que visitar o filho. Então, abandono afetivo era um tema que não era considerado sequer tema jurídico. Bom, esse é um ponto. Aí, a gente foi além de mais. A gente, eu lembro, a gente falou no começo da nossa conversa aqui sobre a questão da prisão em segunda instância. Eu lembro que numa dos julgados do Supremo Tribunal Federal em que se discutiu sobre a constitucionalidade da prisão em segunda instância, um dos ministros, agora não vou me lembrar qual deles disse isso, disse assim, olha, eu tenho, por um lado, o direito do preso ao julgamento até o trânsito em julgado, a não ser preso até o trânsito em julgado, etc., que é um direito fundamental. Ah, mas veja só você, que eu também tenho um princípio aqui que socorre a sociedade, que é o direito fundamental à segurança, o direito fundamental a ver os presos condenados e as pessoas condenadas presas, etc., e tal. Acho que foi o Fuchs que falou isso, salvo engano. Olha, pode ser, talvez a gente encontre isso na página do Supremo e a gente coloca aqui nos comentários depois desse vídeo. Mas veja só, a partir de um determinado momento, a gente passou àquilo que o próprio professor Lênio também comenta, que é o pan-principiologismo, ou seja, a gente passou a criar princípios do nada. Então, por exemplo, eu, juiz, bom, não sou juiz, mas se eu fosse juiz, a partir do momento que eu tenho um determinado senso de justiça, eu conseguiria muito facilmente criar um princípio a partir do nada. Então, foi nesse contexto também que, por exemplo, algumas soluções do direito comparado começam a valer mais do que a Constituição Federal brasileira, desde que sirvam para justificar um senso de justiçamento daquele que está com o poder nas mãos naquele momento. E como é que a gente sai desse buraco? Ah, bom, aí é um trabalho diário, um trabalho árduo, é um trabalho antipático, não vão gostar disso, você, eu e outros tantos vão ser chamados de chatos. Então, quando eu digo assim, peraí, eu tenho uma norma constitucional que diz isso, eu tenho a lei que diz aquilo e a gente tem que seguir essas disposições, você é chamado de chato. Você é o chamado de uma pessoa assim que, poxa vida, ontem já se viu, para que me preocupar com a imparcialidade do magistrado? O magistrado tem que pôr todo mundo na cadeia e é isso que vale. Com isso, de certo modo, Madeira, a gente vai entrando naquele outro assunto que também é bastante polêmico até hoje, que é o ativismo judicial. Você usa uma expressão muito bacana de vez em quando, que é a seguinte, que não tem ativismo judicial do bem e não tem ativismo judicial do mal, porque aquele que defende o ativismo vai considerar esse ativismo bom quando lhe favorece, mas vai considerar um ativismo ruim quando lhe desfavorece. Então, na verdade, veja, a gente tem uma grande dificuldade com isso. O grande problema do ativismo, claro, é difícil conceituar também o que é ativismo, é difícil dizer quais os limites de atuação, por exemplo, do Supremo em relação ao poder executivo, ao poder legislativo. diferenciar o ativismo de institutos afins, de interpretação extensiva, de analogia. Há uma linha tênue em algumas situações. Ah, sim. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é eu, juiz, querer aplicar à solução dos problemas jurídicos o meu moralismo pessoal. Isso é subjetivismo, isso não é direito. Isso é criar a minha norma jurídica pessoal. Isso não é jurídico, isso não é correto. Isso não é certo. Se isso fosse possível, a gente não precisava nem de Constituição, nem das leis. A gente iria se submeter ao que cada juiz decidisse e estaria tudo bom assim. Tem um meme maravilhoso que o pessoal coloca a foto daquele cantor Vando, lembra do Vando? E aí eles colocam assim, esquece a Constituição e faz o que seu coração mandar. É o constitucionalismo Vando, é isso, deixa para lá. E quando, na verdade, na Madeira, a moderna ciência jurídico-processual, o direito processual como um todo, ele se preocupa hoje justamente com uma proteção que não é uma proteção do direito contra o juiz, mas uma proteção ao próprio magistrado. Quando eu digo assim, olha, eu estou estabelecendo aqui regras de comportamento ou, se você preferir, regras processuais, regras de procedimento, para que o magistrado, ao analisar o arcabouço probatório, ou quando ele estiver diante ali do problema relacionado à produção de provas, eu vou estabelecer que aquele juiz que participou do inquérito, policial, por exemplo, na condução do inquérito, foi aquele... Ele não seja o juiz que vai conduzir o processo penal por ocasião da prolação da sentença penal. E aí você diz assim, mas espera aí, você está desconfiado do juiz então? Não. É que o juiz é um ser humano. É o juiz é um ser humano. E eu quero que aquele juiz saiba que ele está protegido também. Porque ele, juiz, não vai ser acusado de ter sido um juiz parcial. E aí negado... Você sabe que, nesse tema, é uma coisa triste, porque a gente viu várias pessoas criticando aquele inquérito do Supremo, dizendo que violam o sistema acusatório, mas são as mesmas pessoas que dizem que não pode ter juiz de garantias. Pois é. Então, desculpa, mas a conta não fecha. Se você é contra o juiz de garantias, você não pode criticar o Supremo, porque, na verdade, você só está escolhendo o que você quer para o sistema acusatório. Agora, Medina, eu estou olhando aqui o relógio, e a gente tem dez minutos, nove para ser mais exato. E eu quero aproveitar esses nove minutos para ir para uma outra direção. O pessoal já viu a gente comentando por cima, nas redes sociais, e eu falei ainda na postagem hoje que a gente teria aula com mais dos fucking roles de nós. o professor Rodrigo da Cunha me escreveu bravo no WhatsApp. Falei, como assim? Botou uma foto dele lá fantasiado de Kiss. Eu falei, tá bom. Estendo para você também esse título de professor rock'n'roll. Mas eu quero falar com você sobre rock'n'roll, cara. Agora. Quais são suas bandas preferidas? Seu show, melhor show que você já foi? Eu sei que você gosta de um show como eu. Vamos falar de rock'n'roll. Cara, olha, de longe, a banda que eu mais gosto mesmo, eu e a Janaína, minha esposa também aqui, a gente gosta muito mesmo do Pearl Jam. Sério? De todas? De todas. De longe. Bem de longe mesmo. Como assim, Medina? Eu já fui, eu acho que não vou saber ao certo, quatro shows do Pearl Jam. Um do Ed Vedder, no Rio de Janeiro, uma vez que ele veio. Aquela época que tinha shows ainda e dava para a gente ir, né? Sim. Ah, saudade. E a gente está com o ingresso comprado para um show do Pearl Jam, que é fora do Brasil, inclusive, que teria sido nesse ano, mas lá ficou tudo suspenso e, em tese, esse show vai acontecer no ano que vem. Mas gosto de um monte de outras bandas também, né? Por exemplo, do Metallica. Aliás, acabei de receber um e-mail. Ah, eu vi também. É, mas estava suspenso o show do Metallica. Daí eu recebi um e-mail hoje dizendo que está transferido para dezembro. Poxa, eu não sei se na minha idade, né, Madeira? Eu acabei de fazer, já subi um pouco a escala aqui. Eu não sei se eu vou ter condições de ir num show sem vacina contra a Covid. Cara, não vai acontecer em dezembro. Eu também tenho o ingresso para o Metallica, te ingresso para vários shows esse ano. Não vai rolar, cara. Não vai rolar. Então, vamos lá. Sua banda, de longe, é o Pearl Jam. Qual é o melhor show que você já foi na vida? Cara, um show bem marcante mesmo, que eu vou te dizer agora, que foi recente, e é um show que eu acabei não ficando no lugar que eu gosto de ficar, que é ali perto do palco, porque eu estava com muito problema, muita dor na coluna, eu fiquei na arquibancada, foi o show do Paul McCartney. Eu gostava do Paul McCartney, sabe, dos Beatles, evidentemente também, mas o show do Paul McCartney foi surpreendente. Foi neste ano passado, eu acho. Foi no passado, foi no passado. Foi na metade do ano passado. Enfim, mas foi de fato. Desses mais recentes foi sem dúvida alguma o mais marcante mesmo que eu fiz. Canção da sua vida. Qual é a canção da sua vida? Kurt Roy, do Pearl Jam. Por quê? É difícil dizer, mas tem muito a ver, pelo menos traz para mim, me traz lembranças da ideia de você seguir em frente, de que vai ter problemas, você vai cair, que talvez até as pessoas não vão querer te ajudar, pelo contrário, a hora que você estiver lá embaixo, vai ter gente que vai querer que você fique lá embaixo mesmo. mas, apesar de tudo, você segue em frente, que vai dar certo. Vai ser difícil. Essa eu não conheço. Depois posta lá no Twitter para compartilhar, para eu ouvir também. Eu vou abrir aqui para os comentários. E o Habermans, está por aí ou não? Ele estava até agora há pouco. Ele passou na minha frente. Eu estou na cozinha, porque o melhor sinal da internet é aqui em casa, na cozinha agora. E eu estou transmitindo aqui na cozinha. Eu vou abrir aqui para os comentários, pessoal. Vocês também, bom, vocês viram que é coisa de processualista gostar de rock'n'roll. Eu também, meu gênero preferido. Ó, o cara escreveu aqui, Cord Roy, a melhor música do Pearl Jam. ACDC, eu gosto também. Cord Roy. orgulho de ser maringaense. O Habermans, para quem não sabe, é o gato do professor Regina. O Habermans tem uma página no Instagram agora. Verdade, verdade. Ai, ai. Olha só. Cara, olha, Daniel, isso merecia uma live só. Essa pergunta do Daniel, acho que não vai dar tempo de responder. Como solucionar o novo entendimento do STJ que não cabe reclamação para discutir repetitivo, mesmo o TJ não aplicando. Que tema, que tema sensacional. É, eu sou contra essa tese. Eu já fiz um episódio no meu podcast falando mal dessa orientação do STJ, que eu discuto muito. Ô, Madeira. Olha, tem alguém que escreveu aqui. Que legal. Sou locutor da Kiss. Também gosto de rock. É o Walter Ricks FM. Olha só. Porra, sensacional. Sensacional. Teve um show que a gente foi, eu fui, você foi também, a gente falou assim, vou ver se a gente se encontra para tomar um chopp, que foi do Rolling Stones, não foi? Foi dos Stones, cara. Foi um dos melhores shows. Não nos encontramos, foi um dos melhores shows da minha vida. Foi, foi demais. E eu fiquei assim, sei lá, uns 10 metros da banda, sabe, tocando. Cara, você já pensou chegar aos 70 e tantos anos com aquele pique? Meu Deus do céu. Aquilo não existe, né? Cara, sensacional. Agora, sabe quem é o meu projeto de vida? Bruce Springsteen. Você já foi em show do... Não consegui ainda. A gente é fã também. A gente é fã. A Janaína está aqui perto, ela está falando que ela também queria assistir. Cara, Bruce Springsteen, eu comprei aqui em São Paulo. Eu não sabia, comprei na pista VIP, eu fiquei a 4 metros do palco. Nossa, legal. Cara, ele tocou por 2 horas e meia, 3 horas, e ele abriu tocando Raul Seixas, Viva a Sociedade Alternativa. Foi demais, demais. Outra banda top demais é o Queen, né? Queen, sem dúvida, sem dúvida. Eu gostei muito do filme do Queen, mas em termos de filme, eu gostei mais daquele outro musical também, amor, como que é o nome que esqueci agora? Do... Oh, meu Deus, do cantor lá. Que teve outro filme também com base, baseado no... Rocketman. 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 Mas assista Blinded by the Light. É um filme baseado nas músicas do Bruce Springsteen. Blinded by the Light. É maravilhoso. Pessoal vai assistir. Isso, Elton John, alguém falou aqui. Elton John. Medina, um minuto, se despede aí do pessoal. Queria te agradecer demais, acho que foi muito bacana. E, cara, a casa é sua e se despede aí do pessoal. Beleza, Madeira, obrigado mais uma vez. Eu agradeço demais a oportunidade de estar participando de uma live com um gigante como é você, um dos caras mais famosos do nosso direito. E fico muito contente. Eu agradeço demais a todos que estão assistindo, apesar de ter sido eu o seu convidado. Não tem Habermas, mas tem aqui a companheirinha do Habermas, que é... Oh! A Simone, que eu sempre confundo o nome dela. Oh! Que essa veio dar o ar da graça dela aqui. Ai, que lindinha. Essa eu não conhecia. Ah, essa aqui. Ela era a mais agressiva de todos os gatos aqui. A gente tem quatro, né? Mas hoje é a amorosa de todos. Sensacional. Meu caro, Valeu, então. Vou encerrar aqui. Fica com Deus. Valeu. Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.